Música Dizem os índios que a lua, ah sim, o deus da lua, se transforma num homem e vem encantar as índias Que se apaixonam por ele perdidamente, apaixonadas, o deus da lua se encanta por elas também E quando se encanta por elas, as leva lá para o céu e elas viram uma estrela, uma estrela, ah, uma estrela linda Para brilhar junto com o deus da lua Ah, muitas moças da aldeia se encantam sim, se encantam pelo deus da lua Mas um especial se encantou tanto pelo deus da lua que ficou ali, a esperar, a esperar Mas o deus da lua nunca quis se encantar por ela Mãe então ficou cada vez mais triste, triste, triste Queria que deus da lua se encantasse por ela e a levasse para que ela virasse uma estrela no céu Por noites e noites e noites, ela guardou lá a índiazinha, esperando que o luar um dia levasse Mas esse dia nunca acontecia As noites vinham, vinham, vinham E ela, tadinha, ficava lá no alto da rocha Só se alimentando do luar Já não comia nem bebia Já estava, já, só A devinha Pelo amor Pelo amor do luar Pelo amor do deus lua Que nunca havia apanhar Para virar uma estrela Até que um dia Ela olhou para baixo E viu a lua refletida Num riacho A lua linda E ela achou Achou que era o deus da lua Que tinha aparecido para ela E a convidava Para que mergulhasse com ele E virasse uma estrela Então Do alto da pedra A índia pulou Pulou E nunca mais foi vista O deus da lua Ficou com dó Ficou com dó da índiazinha E o seu amor por ele Então Transformou a índiazinha Numa estrela do rio Tinha pontas bem grandes Verde Que aparecia Como uma flor branca no luar E de um dia Se avermelhava Lembrando o sangue Da morte da índia E do amor que ela trazia No seu coração E assim nasceu A estrela do rio A vitória rege Uma dica importante É o livro Um dia na aldeia Do Daniel Munduruku Daniel Munduruku É da aldeia Caipó Lá do Pará E traz uma série de lendas Que a gente já conhece E outras novas Para que a gente possa apreciar A nossa cultura indígena Boa leitura 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 Boa leitura